Tem que ter da onde veio, aonde começou Você falou da Inesita como referência E você chegou a participar do programa dela Participei, participei muitas vezes Eu devo ter ido lá umas 10 vezes, acho Como foi pra vocês, tipo, nas primeiras vezes Conhecer um ícone? Foi incrível Na verdade, eu conheci a Inesita Barroso No encontro de violeiros Lá no Mato Grosso, encontro de violeiros muito famoso É uma festa bem grande Na cidade de Pochorel O nosso meio é bastante conhecido E ela ia fazer um show Ela ainda fazia show, eu tinha 11 anos E aí eu fui lá conhecer ela Tava com a minha mãe Minha mãe andou comigo por muitos anos Até uns anos aqui Ela foi cuidando da minha carreira E ela foi lá, me apresentou Dona Inesita, essa aqui é a minha filhinha Muito fã da senhora, é a Bruna Viola Toca Viola e tal, 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 tal Tirei foto, realizei meu sonho Ok E aí, aos 11 anos Eu fui lá participar do encontro de violeiros E aí começou a andar a carreira Vai numa rádio aqui Num programa de televisão ali Faz um showzinho aqui E a carreira foi crescendo Comecei a fazer shows Montei uma equipe Enfim E aí, anos depois Veio o convite Da TV Do programa Da Inesita Pra eu ir gravar o programa Falei, meu Deus Socorro Não acredito Mas fui lá E aí A Inesita Nessa primeira vez Ela lembrou Que alguns anos atrás Ela falou ao vivo Lá no programa, inclusive Ela falou Eu lembro de você A sua mãe foi no camarim Me apresentou você Legal E eu lembro desse dia Tô muito feliz de você estar aqui hoje E aí depois Daí eu fui mais Umas oito vezes Que bom Servia de motivação Quando ela falou Nossa, lembro de você Nossa, eu fiquei muito feliz Ela sempre foi motivação pra mim Todo encontro com ela Era incrível Ela tinha uma experiência de vida E Qualquer sentadinha De cinco minutos de prosa Com a Inesita Você já sai E aprendia muita coisa Ela era um ser humano muito sábio E muito único Tinha uma humildade incrível E o legal é que ela sabia Passar o conhecimento dela Ah, legal Ela conversando Todas as experiências de vida Era incrível A gente tinha uma troca de carinho Muito, muito grande Era recíproco Que bom Eu era fã dela E ela acabou se tornando minha fã também Ai, que bom Nossa, que maravilha Vocês chegaram a gravar juntos? Bom, no programa Não gravamos Só o programa mesmo Eu tive a oportunidade De apresentar pra ela A versão que eu Produzi Diferente da música A Moda da Pinga Que é a mais famosa dela Ah, é, sim, sim Acho que essa música Tem oito estrofes Eu regravei quatro E cada estrofe Eu coloquei um ritmo Coloquei um sambinha Coloquei Um pagode viola mesmo Coloquei um country Cada estrofe É um ritmo E aí eu apresentei pra ela No programa A gente sempre foi bem Conservadora Fiquei com um pouco de medo Mas foi aprovada Ela ficou feliz Ficou feliz Ah, que bom Que bom É, eu acho que essas fusões A gente não pode Aquela coisa Limitar Limitar Pode limitar Tem que saber que a raiz É uma estrutura Que você não pode Rodar Mas também Dar margem Pra manter vivo Tem que ter movimento Exato E fazer fusões E tal Pô, legal Eu sou totalmente a favor Das misturas E das mudanças Que legal Vamos lá E quando você Você chegou a conhecer O Kurt Não sei Helena Meirelles Ou é outra onda Completamente diferente Ah, não Eu não conheci Mas eu tenho Até um CDzinho dela Se eu não me engano Em casa Só instrumental A Helena Meirelles É, mas instrumental Um CD bem instrumental Sim Mas ela apareceu Pra mídia Muito tarde, né Na verdade Ela foi descoberta Muito tarde Verdade E aí logo ela Faleceu Foi Foi morar com o papai de céu Aí não tive a oportunidade De conhecer Mais o trabalho Cheguei a assistir ao vivo Sério? Sério Porque Ela Ela Quando foi descoberta Foi pela gravadora Eldorado E nessa época A minha banda O Angra Era da gravadora Eldorado Aqui no Brasil Então a gente se encontrava Assim, sei lá Em encontros Lançamentos Essas coisas E na Feira da Música Uma feira Na época Não sei se você lembra Da época da Feira da Música O mercado musical Tudo se encontrava Aqui em São Paulo Também eu a vi Eu a vi tocando Mais de uma vez Assim E era uma coisa bem Expo Music, né? Isso, Expo Music Isso Expo Music Então eu a vi tocando Na Expo também Que legal Naqueles estandes De patrocinadores Bem pertinho É, eu vi bem de pertinho Nossa, que sonho Era até meio rústico O esquema Era rústico Não era super rústico Mas na época Já existia essa preocupação De resgatar a viola Como cultura Como hábito Para as pessoas Poderem curtir Passou um tempo Depois que veio O sertanejo mais romântico Que a viola começou a sumir Exato Vamos dizer Do desejo Das pessoas De aprenderem Essa coisa Então existia já Essa preocupação E aí era bonito De ver Porque parecia Nossa, um instrumento Que está morrendo E essa senhorinha Parecia que A gente tinha medo De que com ela Morresse toda a cultura Da viola, né? E na verdade Graças a Deus Nada a ver Porque A geração está vindo Com força Gostando E defendendo A viola Deixando ela Em evidência Que bom